Oi galera, tudo jóia? Gente, tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Um vlog bem legal, cutuco e tal, em 70% recuperado, mas agora a gente vai atrás, né, desses 30% aí. Ontem ele foi na pediatra, só que eu acabei não gravando, porque eu pensei que seria uma coisa, acabou que foi outra, me desculpem por isso, tá? Ela passou alguns remedinhos, aí não tive como comprar ontem, vou comprar hoje e vou gravar pra vocês no vlog, né, vou mostrar o que a gente vai tá dando pra ele de remedinho, beleza? Ó, tá só eu e ele lá em casa, aqui em casa, lá em casa, aqui em casa, aí tá pra escolinha, o Gabriel está trabalhando, tá? Aí a gente vai na farmácia agora e aí eu vou gravando pra vocês, tá? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês gostem desse vídeo, um cheiro, um beijo pra você que já chegou aqui, gente. Estamos pertinho de bater 22 mil inscritos, tô muito feliz, isso é um sonho pra mim, vocês estão realizando, muito obrigada. É isso, gente, bora lá. O carrinho dele tá aqui em casa, né, como é rapidinho, eu só vou levar um paninho mesmo, porque ele tá espirrando e tá saindo cartarrinho do nariz e um mordedor. Aí aqui eu fiz uma listinha e a receita dos remédios. Nesse momento aqui eu já tava indo na farmácia com o Oliver, levei ele no carrinho, né, gente, que é mais tranquilo pra mim. Aí, ó, já tava passando no caixa e tava com tempo de chuva, então eu fui correndo pra casa com medo da chuva. Cadê o cutuco de mamãe? Cadê? Gente, a gente acabou de chegar em casa, ele já tomou xarope, ele já fez lavagem, ele já mamou, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei e eu não gravei pra vocês logo quando chegamos, porque ele tava bem estressado, então eu dei prioridade pra ele, né, Fih? Olha, eu fiz essa lista de coisas que era importante trazer, eu trouxe tudo e ainda trouxe algumas coisas a mais. Gente, esse daqui anota, gente, umas coisinhas na farmácia, 280, praticamente. Aí esse daqui, ó, é o que ele tem que tomar, né, o Redoxon, o Melk, xarope, só que não tinha esse Melk, então a gente substituiu. E o uso nasal, o salsepe dele já tava acabando, então eu tinha que comprar outro. Aí o aerosol, gente, ela botou aqui, se caso desse pra me comprar, se não der, agora, tudo bem, ela disse que é pra me aviar assim que eu puder. Aí não deu, porque aqui na minha cidade, uma máquina de aerosol tá 300 reais, então eu vou ver pela internet se eu encontro mais baratinho, tá? Gente, separei aqui, né, por cada ala pra vocês entenderem. Isso daqui são as vitaminas da Nymeria, ó, comprei essa Vitaxon, que ela toma antes de ir pra creche. E isso daqui é um suplemento vitamínico pra ela, que estimula o apetite dela, ela tá comendo muito bem com isso daqui. Como ela perdeu um pezinho, eu vou tá dando pra ela, eu dou de noite, tá? Aí isso daqui é dela, né, de suplementação. Aí isso daqui é a vitamina C do Oliver, a Redoxon, tá? E esse daqui é o xarope fitoterápico que a pediatra dele passou pra ele. Ela passou o Melk, só que não tinha lá, então eles me indicaram esse Abrilar aqui, ó. Tá? Uso adulto e pediátrico, tá, gente? Acima de dois anos de via oral. Tá isso aqui, mas ela passou e ela disse que não tem problema, é o que vai fazer, é o que vai espectorar toda a secreção que tem dentro dele, né? Aí, pra limpeza nasal, o salsepe, que ele já usa. Aí como tava acabando, eu tive que comprar mais. E pra lavar a gin nasal, tanto dele quanto da irmã dele, eu comprei soro fisiológico, tá bom? Do lado de cá, eu comprei algumas coisas que ele tava precisando. Isso daqui é uma colher, olha, maleável, porque a dele que ele tem de silicone, ela é muito grande. Então eu comprei essa daqui, ela foi hoje um pouquinho. Comprei um kitzinho de tesoura, porque eu perdi a tesourinha dele, não sei por onde tá, eu já procurei toda essa casa e não acho. Então eu comprei, porque é necessário, né, principalmente a unha dele do pé cortar. Também comprei uma loção hidratante pro Oliver, tá? Vou passar nele, comprei essa daqui da Duve, ó. Aí aqui, gente, comprei em instantina, mais ócido de zinco, porque já tá acabando a pomadinha dele, tá? E um refil de sabonete da Hugs, pequeno. É, eu comprei do pequeno, porque não tinha do grande lá, que ele tá usando do grandão. Aí eu comprei desse pequenininho aqui, tá beleza? Pra Nimeria, eu comprei esse lenço umedecido, quando ela vai no banheiro, ela gosta de se limpar. Isso aqui tava 4 reais, gente, aí eu comprei pra ela. Comprei um creme dental, sabor tutti-frutti, parecido com o do irmão dela, que ela me pediu, e o dela já tá acabando. Aí eu acabei comprando. Comprei também um hidratante, na verdade é um creme multifuncional pro cabelo, né? E aí eu comprei pra ela, essa online, e um perfuminho. Se eu comprei um perfume pra ela, também não sei, eu acho que ela deixou lá pra casa da avó do Gabriel, e ela tá sem perfume. Aí comprei esse ato. Olha quem chegou, gente! Ela me pediu essa chupeta que o Olivetinho, ó. Não usa, fica guardada aqui. Ela quer, né? Dá pra ela brincar. Aí eu vou organizar essas coisas, e vou mostrar essa parte de farmácia pra vocês, tá bom? O Olivet tá aqui, porque é pra fazer lavagem vocês dois. Pra não ter mais virose nessa casa, pelo amor de Deus, que agora vocês precisam se recuperar, né? Perdeu muito peso, é... Perdeu esses dois? Isso. Aí, eu vou arrumar essa parte de farmácia. Já tem uma parte aqui do Olivetinho, que tá cheia de produto, que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, esse daqui a gente ganha, ó. É a amostra grátis. A mãe do Gabriel, ela tem uma cliente que ela é distribuidora disso aqui. E ela sempre dá pro Olivetinho, sabe? Aí, ó, o Floripa. Eu sou muito grata por isso, porque esse Floripa, gente, é o olho da cara, né? Aí ele tem muita vitamina D. Isso daqui é dele, tá, gente? Deles dois, que os dois tomam vitamina D. Eles têm muita vitamina D. E o Olivet toma ferro, né? Aí, ó, o ferro aqui. Só que a pediatra dele liberou o ferro só depois que ele melhorar desta gripe, tá? Então, nessa farmácia fica essa parte aqui desses remédios, entendeu? Aí, ó, eu vou guardar aqui. Tem as vitaminas dele, né? As vitaminas mais dele. É o Floripa, o Ferrovitam e esse etrogimina foi quando ele pegou diarreia. E aí eu acabei comprando. Aí ele não tomou tudo, eu deixei aqui, que tá na validade. Aí eu vou deixar guardadinho isso aqui. Aí olha como eu fiz aqui. Nessa parte aqui, eu coloquei todos os medicamentos que eles usam com vitamina, tá? Paracetamol que tá em uso. É vitamina C que tá em uso. Vitamina D que tá em uso. Polivitaminico da Nimeria. E aqui, gente, eu coloquei todos os que estão na caixa. Ó, isso aqui é tudo suplementação, remédio das crianças. Vou mostrar a vocês como ficou a gaveta do óleo, tá bom? Aqui eu distribuí mais cestinhas. Eu botei mais duas porque só era daqui pra cá. E eu tava precisando, né? Que ele tá com mais produto. Aí as fraldas, gente, eu deixei dessa maneira aqui, tá? Porque é só um pouquinho. Ele tá usando bem pouca fralda. E aqui eu vou deixar o lenço umedecido. Olha, nessa primeira tem aspirador nasal, tem termômetro e a seringa. Beleza? Aqui, gente, tem soro fisiológico. Já tem o remanescente aqui. As pomadas de alergia que ele usa. E álcool 70, que eu sempre uso pra limpar a mão. Ou quando eu vou dar medicação a ele. Aqui tem creme dental. E ele, no momento, está usando essa escovinha. Aqui é colônia e hidratante. Shampoo e condicionador. Olhinho. Gente, o Oliver não usa esse óleo. Vocês acreditam? Eu comprei grávida dele e ele não usa isso. Repelente. Tá acabando. Tem que comprar outro. Peraí, mamãe. Por favor. Aí aqui tem essa pinça. Que é de tirar a catotinha do nariz. Muito obrigada, tá? Aqui é um cortador de unha. Só que eu não me sinto segura pra cortar a unha dele. Com o cortador. A proteção da tesoura dele que eu perdi. Eu acho que eu perdi lá pra casa da minha sogra. E esse daqui, ó. É o estojinho que eu comprei pra ele hoje. Aqui tem o pente e uma escovinha. Assim que ficou a gavetinha dele. Vou aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês o acabado do sexto mês do Oliver. Juro pra vocês que eu tô falhando um pouco nisso. E uma coisa muito importante de ser dito. O Oliver, ele tá sendo um bebê muito econômico. Desde os cinco meses dele, tá gente? Ó. Ele usou no sexto mês um pacotinho desse. Com 48 toalhas umedecidas. Usou 50 fraldas M da Kreme, tá? E aqui, desse pacote da Huggies, ele usou 50 e pouco fraldas. 52, não. Ô meu Deus. Foi 52 fraldas. Porque ele tinha usado 40, né? Já daqui no quinto mês dele. E teve essa colônia que ela tava dois dedinhos e ela acabou agora no sexto mês. Foi apenas essas coisas, olha, aqui que ele utilizou. Tá bom? Agora no sexto mês. Ó gente, já deixei tudo organizado aqui. Pro Oliver, né? Se agitar pra dormir. Mas agora ele vai jantar. Já esqueci. Tem um feijãozinho ali que eu vou dar pra ele. E aqui já tá organizadinho. Pra ele usar as coisinhas dele depois do banho. Botei só essas coisas aqui. Tá bom? Olha gente, eu vou tentar dar aqui um feijãozinho pro Oliver. Tá? Esse feijão tá com essa cor porque eu coloquei açafrão nele. Mas ele tá muito gostoso. Tá gente? Que tava congelado. Nesse feijão tem charque. Que eu tirei o sal do charque. Acho que eu tirei 80%. Gente, foi conseguir tirar. E tem cenoura. Abóbora. E também tem beterraba. Só que eu amassei muito bem, né? E vou dar pra ele. Aqui pra ele comer. Já tirei a roupinha dele. Ele tá só de fraldinha. Porque vai se lambuzar. Aí eu quero que ele come pelo menos uma quantidade considerável. Entendeu? Aí tá aqui ó. Vou dar no método tradicional. Na colherzinha. Mas acredito que ele vai comer tranquilamente. Gente, olha essa sujeira. Que esse menino fez. Tô tão feliz que ele tá voltando a comer, gente. Olha, sujou, tá? Mas ele comeu. Vocês lembram? Não, amor. Pode brincar. Isso daqui vocês viram que tava bem manchinho. Ah! Mas ele tá todo melado. Mas ele comeu, gente. Eu não gravei, mas ele comeu. Tá? E ó. E outra. Não tem por que ficar me explicando, né? Vocês sabem que o Oliver tá doentinho. Eu não vou ficar forçando a criança a comer. Ele ficou jogando a comida pra fora. É o sinal de que ele já tá satisfeito. Que ele não quer mais. Tá? Ó. Ele todo sujo. Nesse momento aqui eu comecei fazendo lavagem nasal na Nymeria. Tá bom? Ela tem um pouquinho de medo, gente. Mas ela faz tranquilamente. Só que o meu grande arrependimento com a Nymeria foi não ter feito a lavagem nasal desde quando ela era pequenininha. Que nem um Oliver, sabe? Acho que se eu tivesse feito desde que ela era pequenininha, teria dado tudo certo. Ela teria mais coragem pra fazer hoje que ela tem cinco anos, né? Ela chora, fala que não vai ter coragem, fala que tem medo. Mas eu converso com ela. Aí a gente acaba fazendo. Eu fiz três vezes aí porque saiu, né? Bastante catarro, gente. Um catarrinho verde, sabe? Porque ela já tá melhorando pra caramba. Mas, gente, lavagem nasal é vida. Aí tem que fazer com a cabecinha pra frente, né? Que é pra não me pôr ouvido, pra não dar infecção nem nada. Aqui eu sou super tranquila hoje em dia em fazer, né? Antigamente eu tinha medo. Quando eu era mãe de primeira viagem, morria de medo. Mas hoje tá tudo tranquilo. Aí quando eu faço no Oliver, eu já faço com ele no meu colo. Porque é muito mais tranquilo pra mim, tá? Não fica difícil. E ele também tava com bastante secreçãozinha no nariz. Mas graças a Deus, né? Essa lavagem nasal é vida. Agora que ele tá fazendo, que ele tá dodói. A pediatra mandou fazer, gente, durante quatro vezes. De manhã, tá? De tarde. Outra de tarde e outra noite. Antes dele dormir. E também vou intercalando com o uso do salsepe. Aí eu passei hidratante nele, né? Que ele tá com a pele um pouquinho ressecada. Depois eu botei pijaminha, que é macacão, tá? Ele já tava de fralda. Aí, depois de fazer isso, eu vou escovar o dentinho dele. Ó, gente, a gente carrega nove meses pro pai chegar do trabalho e ficar todo sassariqueiro. E ficar colado nele, ó. Gente, ele sente muita saudade do Gabriel e da Nay. Cadê, pai? Olha, gente, a Nay tá jantando. A janta dela tá sendo arroz, feijão e ovo cozido. Foi o que ela quis comer. Aí o Oliver tá aqui do lado. Eu vou já tentar dar mamá pra ver se esse menino dorme desligar as luzes da casa. Só que antes eu vou dar uma organizada aqui nessa sala que tá tudo bagunçado. E aí, ela quis jantar isso hoje, gente. Ela tá comendo aqui. O Oliver tá aqui do lado, ó. Do nada apertando essa Mônica da irmã dele, que agora ele só gosta de brincar com essa Mônica. Organizei toda a casa, né, que já tava na hora. Eu sempre dou prioridade pra organizar a casa depois que o Gabriel chega. Ele já tinha chegado, só que ele tava tomando banho. Então, eu já tinha tomado banho com as crianças. E aí, é aquele banho assim, né, gente? O banho só pra dar as crianças. Aí eu organizo a casa e depois eu tomo o banho de me lavar. Aí eu organizei primeiro as salas, que estavam todas bagunçadas. Tanto a sala que as crianças brincam, quanto a sala que é o quarto do Gabriel. Tava tudo bagunçado. Organizei, varri tudinho pra ficar tudo bem bonitinho. Ó, gente. Eu já separei aqui o xaropinho. Pode ver que tomar, que já tá na hora. É esse aqui, ó. Abre lá. Ele é fitoterápico, tá? Então, ele pode tomar, né? A pediatra dele passou. Só compra com receita pra beber. Aí, eu comprei, tá? Mas não usa não no teu bebê, sem falar com o pediatra antes. Ah, mas tu usou com o teu bebê. Pois é, mas o Oliver é outro bebê. Ó, aí ele só toma a primeira linha do copo, ó. Dois e meia e meia. Bem que nem um melzinho. Ó, o pai dele vai dar aqui pra ele. Ele toma no copinho, hein, gente? Que ele é rapaz. Cara dele. Depois de dar o remédio do Oliver, gente, eu comecei a dobrar a roupa e guardar. Porque vocês já viram, né? Naquele último vídeo, como ficou a minha situação. Então, eu não quero e não posso deixar a roupa acumular. Ah, eu tenho que organizar a minha vida depois que as crianças melhorarem, né? Tô respeitando pro Oliver voltar numa rotina. Eu tenho que manter tudo organizado. Galera, vim finalizar o vídeo pra vocês, né? O vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Enquanto o estado do Oliver, ele tá melhor. Ele tá melhorando no tempinho dele. Eu tô tranquila já, porque ele só tá em fase de expelir tudo que... Essa secreção, né, gente? Que tá dentro dele. Mas ele tá tomando um xaropinho que a pediatra dele passou, tá? Na próxima quinta, a gente volta com ela. Pra... Pra ela ver, né? Como é que ele vai tá. Ela pediu pra gente voltar na próxima quinta-feira. E aí, é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E tem outra coisa que eu quero falar pra vocês? Não, não tem, gente. Ah, eu queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo. A gente tá bem pertinho de bater 22 mil no canal, né? Tô muito feliz por isso. Muito obrigada a todo mundo que se inscreve. Se você que tá vendo meu vídeo puder comentar, comentar qualquer coisa, gente. Pode ser até ideias de vídeos, de vlogs pra me trazer pra vocês. Eu agradeço. Tá? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Um beijo e cheiro. Tchau. Tchau.